Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código CAMALLEÃO5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Tchau, 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 Tchau. Tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é a nossa despedida de Ventos de Paudeia, episódio especial pra caramba porque ele conclui a minissérie e é o último episódio, mas ele também traz o vídeo que a Ohara, o Alex, o Omar queriam produzir e foi um vídeo muito emocionante. Gostei bastante e ele nos teletransporta pra esse momento em passos de tartaruga como foi essa minissérie pra casar com o lançamento também da DLC, da segunda parte da DLC, né, de Scarlet Violet, a Indigo Disc. Então, quero saber a impressão que vocês tiveram sobre esse episódio, esse episódio está dublado, você pode conferir no izinho aí em cima e eu venho fazer uma passagem muito rápida por ele e lembrar vocês também que está rolando, como sempre rola a cada episódio, uma distribuição de um Pokémon, no caso agora vai ser o Gimigoo e você pode pegar ele usando esse código que está aí na tela, tá bom? Então, bora lá pra mais um vídeo bem rapidinho, só pra falar um pouquinho sobre essa série. Gente, assim, eu tô bem... com o coraçãozinho aquecido com o final dessa série. Ela me traz pra um momento pessoal, que eu posso até conversar com vocês depois, mas é um final de série muito gostoso de acompanhar, porque a gente começa inicialmente com o personagem principal na sua casa assistindo o vídeo de introdução que a Ohara, o Omar e o Alex fizeram. Esse vídeo, pra você que esqueceu, pescando sua memória, foi um pedido do diretor, né, pra demonstrar inicialmente como seria estudar ali na Academia Laranja, só que eles decidiram, no final das contas, fazer um vídeo que mostrasse todo o potencial de pau-dea. E é tão interessante inicialmente, porque assim, eu tenho dois pontos pra puxar aqui. Primeiro, você vê e percebe como pau-dea tem um potencial absurdo como região. E isso talvez não foi, é... talvez extraído da forma que deveria ter sido pelos fãs por conta da dificuldade que muitos tiveram em lidar com o jogo todo bugado, ou seja, com toda a razão. E a gente percebe o quanto essa região poderia ter sido tão incrível. Mas aqui é o momento de você se deliciar com a região de pau-dea. É muito lindo, é perfeito. Mesmo o jogo não te proporcionando isso pra muitas pessoas, aqui você vê isso. Cada referência, cada momento. Se você jogou, você pega as referências. Se você não jogou, você fica, assim, entusiasmado com cada ponto que aparece nessa região. Como é lindo os momentos. E alguns personagens que acabam aparecendo também, que são personagens muito importantes da história, mas estão ali fazendo uma pequena referência de alguma forma. E aí a gente tem o rap da nossa líder de ginásio fantasma maravilhosa. E é uma passagem bem gostosinha de ouvir. Ela canta a musiquinha dela. E principalmente, né, colocando pra cima a região de pau-dea e a Academia Laranja. E logo depois passamos pra líder de ginásio, a Iono, que é a Kísera. E ela acaba fazendo um vídeo desses desafios. E ela tem que falar um pouquinho sobre cada líder de ginásio em um minuto. Cada líder de ginásio de pau-dea. É bem legal, é bem engraçado. E ela acaba até caindo ali pra trás depois, porque ela pensou que ela não ia conseguir, mas ela conseguiu no final das contas. E cada detalhe que ela dá ali sobre os líderes de ginásio também são fantásticos. E aí a gente passa pro momento que, assim, né, várias pessoas estão assistindo os vídeos até chegar dentro da sala de aula com o Omar, a O'Hara e o Alex, que estão assistindo provavelmente o debut, né, do vídeo deles. Ao mesmo tempo que todo mundo ali da região. E eles ficam muito felizes pelo fato de eles terem conseguido, né, ter concluído o vídeo. Até porque um dos maiores elementos do vídeo é a flauta da O'Hara. Porque inicia-se, assim, o vídeo. Mas aí nós temos todas as jogadas de câmera, etc. Né, a produção do vídeo que fica uma coisa muito mais... Que parece ter sido jogado mais pro Omar. E os momentos das batalhas, as cenas, assim, são coisas interessantes que também remetem muito ao Alex. E o outro ponto que eu falei pra vocês que eu queria trazer, né, além dessa comparação com o jogo, é como três personagens casam muito bem dentro da franquia Pokémon. Esse número, três, ele é muito forte em Pokémon, né? E aqui não seria diferente. Porque a gente já tem, como a gente sempre pega o exemplo, do pioneiro aí da franquia Pokémon, que é o Ash. Esse elemento de você ter o protagonista, o que está no meio ali com seus pilares, que são seus amigos. E aqui funciona tão bem quanto. E é muito interessante ver essa química que a Ohara tem com o Alex, com o Omar, e como tudo funciona. Se você pega pro começo do episódio, na verdade, da série, você lembra aquela cena que cada um tá entrando na sala de aula, um não tá muito afim de falar com o outro, mas eles têm que fazer um trabalho juntos. E como esse trabalho os conecta, né? E isso é uma coisa que a gente pega muito, até mesmo, da vida real. Quando a gente está muito na defensiva, ou se está se afastando, e aí a gente se vê na obrigação de interagir com alguém. E é muito legal, porque a Ohara acaba falando pro Alex, depois que ela percebe que ele tá animado com o vídeo, que gostou bastante, que inicialmente ela não teria essa impressão dele, de um cara tão feliz, tão alegre, com uma execução de alguma coisa. Porque ele passava uma imagem meio assustadora. Então ela se mantinha afastada dele. E isso foi muito legal. E aí eles acabam conversando e rindo. E aí o Omar lembra que ele tem que fazer uma pauta lá do jornal que ele trabalha. E aí o Alex até acaba perguntando pra ele, mas você vai falar sobre o quê? Aí ele diz, sobre a sua batalha contra a Némona. Na primeira vez eu tava pensando só nos likes que aquilo ia me dar, mas agora não. Eu quero te entrevistar a fundo, e eu queria que você me cedesse a oportunidade de você me dar uma entrevista. E eles apertam a mão e o Alex garante que sim. E aí o Omar é o primeiro que sai da sala. E assim, a gente tem um paralelo também entre os Pokémon de cada um que estão interagindo, e a Miao's Carada brincando ali com um truque, com uma maçã, junto com o Fui e o Cocô é muito legal. Mas o primeiro a sair é o Omar. E esse elemento da porta abrindo é uma jogada de cena tão interessante, porque você acaba se teletransportando pra lá, e vendo cada um saindo da sala. Então o primeiro é o Omar, aí depois o Alex decide que ele também tem que sair, porque o irmão dele tá pra chegar, e ele quer mostrar pro irmão dele, que ele sempre colocou lá em cima, né, como um exemplo, as novas técnicas que ele aprendeu, etc. Então ele tá animado com isso, e acaba também se despedindo da Ohara, e diz que depois ele se vê. E no final fica só a Ohara na sala. E assim, essas jogadas que eu falei pra vocês, como a porta se abrindo, e o pessoal indo, um de cada vez, são momentos que você vai percebendo, o quanto você talvez pode ter ou não se apegado com os personagens. E a sala vai ficando vazia, né, e a gente só tem a Ohara. E aí a Ohara fala pro Fuecocô, vamos Fuecocô, acho que agora a gente também tem que ir. E aí a janela tá aberta, e uma onda de vento passa pela janela. Né, a gente já faz o casamento ali, né, os ventos de pau dé, as folhas que estavam ali na mesa acabam voando, e a Ohara vai até a janela pra fechar. Mas esse momento também, de alguma forma, bem pessoal, acredito, pra Ohara, é muito especial. Ela olha pro lado de fora e deslumbra a paisagem que é, né, a Academia Naranja. E ela dá um sorriso e ela fecha. Ela pega o Fuecocô e vai embora. E aí a gente tem alguns segundinhos olhando pra sala vazia, que basicamente foi como tudo começou. E aí o episódio termina. É muito interessante o que eles fizeram aqui, e é um elemento muito comum sobre escola, né, ainda mais você que já passou pela escola, que você talvez não esteja mais estudando, ou você que já passou por situações semelhantes e ainda está estudando. Esse momento quando, né, você cria laços com pessoas, porque a escola também tem esse elemento social, o que é muito legal. E em pau dé, eles tentam trazer muito isso também. E você acaba sentindo a atmosfera de tudo. E esse momento dele saindo, eu acho que é algo que você se vê apegado ao personagem. eu me apego e faço a personagens. Então, assim, é como se estivesse ali. Quando a Alhara saiu, a sala não ficou vazia. Eu ainda estava na sala. Sabe? Tipo assim, e agora é a hora de eu seguir em frente também na minha jornada. Agora é a hora de seguir em frente. Cada um foi fazer o que tinha que fazer. Então, eu também vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu gostei muito da forma como de um jeito simples eles te teletransportam para essa minissérie. As outras minisséries que nós tivemos em Pokémon foram tão fantásticas quanto. Twilight Wings foi emocionante. Mas aqui, eu acho que cumpre o que propõe. nos demonstra o quanto é bonita a região de Paldeia. Talvez nos jogos um pouco ou muito mal executada. uma opinião pessoal de cada um. Mas, ainda assim, é uma região muito bela, muito rica. E esse elemento da escola é fantástico. E, novamente digo, se o jogo tivesse sido, inclusive, como outros dois personagens, acompanhando você mais frequentemente eu acho que teria sido o ápice dos jogos Pokémon. Porque você não sentiria uma jornada talvez tão num mundo tão grande tão solitária. E eu acho que Pokémon talvez deveria investir mais nos seus jogos. Porque esse elemento de três personagens é fantástico. Não tem como você não se apegar a eles. É muito, muito legal. Então, gostei do que foi colocado aqui. Como eles conseguiram fazer o vídeo. E como a ideia desde o episódio anterior surgiu. E, obviamente, a sinergia que cada personagem criou entre si. Eles não tem nada a ver um com o outro. Mas, no final das contas, deu certo, funcionou e criou-se uma amizade ali entre eles. Sensacional. E cada episódio focado em cada um é maravilhoso. Então, pra mim, Ventos de Pau Deia foi uma minissérie muito boa com o problema do timing. Porque era melhor ter reservado esses lançamentos dos episódios agora pra última semana da DLC. A minha impressão. Então, sei lá, né? Ficou um espaçamento muito grande onde as pessoas acabam perdendo interesse ou nem sabem que tá saindo, etc. É uma situação complicada. Mas, ainda assim, uma minissérie impecável. Animação, a historinha bem soft e você acaba sendo teletransportado pra lá. É fantástico. Muito, muito bom. Cada elemento aqui. Quero saber a sua opinião, o que você acha sobre Ventos de Pau Deia. Já me estendi demais. Mas, pra mim, fantástico. Diga aí nos comentários. E essa é mais uma minissérie que a gente termina essa revisão, mini revisão. Até porque eu poderia ficar aqui dissecando cada cena com cada personagem que aparece. Mas eu acho que, tipo assim, o legal é você assistir. Porque é só isso esse episódio, né? É o vídeo e a despedida. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que sentir. Se você acompanhou até aqui, assista. É realmente um vídeo muito legal. E, enfim, queria um pouquinho mais desse lance impecável com a série para com os jogos. Fica aí a crítica também. É, construtiva, acredito eu. Forte abraço, a gente se vê logo lá. Fui!